Vem no livro da liberdade, aqui vem o espírito imortal da resistência do samba Hoje é o dia, vem samba, meu novo sonho realizar Tô mostrando o coração, nove anos de ação, vou me morar Hoje é o dia, vem samba, meu novo sonho realizar Tô mostrando o coração, nove anos de ação, vou me morar Explodiu, explodiu, que emoção esta cidade Vem no é da liberdade, traz uma história pra contar De um sonho santo que virou realidade Com pancada é o João, é samba no pé, deste ato intensivo Tá falar de pé, balabareando o ovo, cê tá pesista no ar Sabe esse ano, minha escola vai grilhar Com pancada é o João, é samba no pé, deste ato intensivo Tá falar de pé, balabareando o ovo, cê tá pesista no ar Sabe esse ano, minha escola vai grilhar Missionário, missionário da fé E ativista, entusiasta, sempre Carnaval 2012, vem pra cultura ver